Posso que você já ficou duas horas, três horas procurando que filme assistir. Eu vou acabar com seus problemas! Chipo, um aplicativo que faz curadoria de entretenimento e coloca você como especialista a partir de um algoritmo misturado com uma curadoria de uma equipe humana especialista em entretenimento e também baseado no seu gosto, a gente vai dar pra você uma dica perfeita. Todo dia que você abrir o aplicativo já vai ter uma dica personalizada pra você. Vai lá na sua loja de aplicativos e baixa agora. Chipo, CHIPPU. Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? É hora da gente falar sobre o novíssimo episódio de The Mandalorian. Pois é, em um momento aqui que a gente tem meio que um resgate ao Mandaloriano da primeiríssima temporada. Porque é um episódio episódico, com aquela cara de missão do momento, onde você vai lá, faz uma missãozinha. Tem um monte de aparição especial, de coisas novas sobre o universo. E ao mesmo tempo, molda um pouco mais da grande história que tem em Mandaloriano. Talvez esse episódio aqui traga sentimentos mistos pras pessoas que mais gostam de Mandaloriano da primeira temporada, do formato da primeira temporada. Por quê? Porque você tem esse formatinho aí episódico, como eu falei, da missão do dia, da missão do momento. Mas existe uma divisão muito clara de protagonismo. Se antes a gente tinha o Din Djarin com o Baby Oda, o Grogu, como os principais, o Din Djarin indo como solitário atrás da sua cria, a gente tem aqui a divisão de protagonismo e até a passagem de bastão, literalmente, do Din Djarin para a Bo-Katan, sendo ela a grande líder, provavelmente a grande líder dos Mandalorianos daqui pra frente. Eu vou discutir um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes eu queria te pedir pra você deixar um likezinho aí e se inscrever no canal, porque na semana que vem, se você gosta de Star Wars, tem Star Wars Celebration. E aí aqui, cara, vai ter um monte de trailer, vai ter um monte de anúncio. E se você quiser que eu fale sobre esses anúncios aqui, eu acho que vai ter trailer de Skeleton Crew e de Ahsoka também. Então fica de olho aqui que eu vou comentar tudo sobre isso, belezinha? Então olha só, vamos lá falar sobre o Mandaloriano. O que acontece nesse episódio? Basicamente, a gente vê uma missão da Bo-Katan e do Din Djarin indo pra um planeta diferente pra eles buscarem parte da frota dos Mandalorianos que um dia foi da Bo-Katan, que ela tinha lá em Mandalore e tudo mais na lua lá de Mandalore, mas agora que ela tem a missão de unir os povos, de tentar unir os povos de Mandalore, ela vai até esse planeta onde ela deve encontrar toda essa frota, né? Mas o episódio começa, mais uma vez, pra escrentar o coração desse fã da trilogia original e de filmes de sci-fi com cara de filme antigo, com uma maravilhosa emboscada para um pirata... Não é um pirata, é tipo um casal, um Romeu e Julieta ali do fundo do mar, só que no espaço, um romance entre um calamar e um polvinho lá, a polvinha, né, que tem ali os negocinhos, pra mostrar pra gente como que os Mandalorianos estão agindo no espaço. E aí a gente vê o que é cheio animal, um, né, um destroyer ali do Império vindo, só que comandado por quem? Pelos Mandalorianos, cara. Os Mandalorianos pegaram essa frota e eles agora tomam conta daquilo porque eles estão protegendo este planeta pra onde a gente é apresentado e é levado, que é governado por ninguém mais, ninguém menos do que Jack Black e Lysol, Lysol. Bicho, quando ele apareceu eu não acreditei. Eu falei, não é possível, velho, não é possível que esse cara apareceu aqui. Não é possível. A Lucasfilm, a Lucasfilm consegue esconder as coisas de um jeito que nenhum outro estúdio consegue. É impressionante. A Marvel nem se fala, vaza tudo. A DC vaza quase tudo. A Lucasfilm ninguém sabe quase de nada. Vaza uma outra coisa aqui e tal, não sei o quê. Mas não nesse nível. O Jack Black, velho, tá na porra do episódio. Isso é muito massa. E o personagem dele, um bonachão, o governante ali de um planeta, né, na verdade de um domo, de uma redoma dentro de um planeta que é protegida por mandalorianos e que tem uma democracia plena, onde basicamente os robôs tomam conta de todas as operações, de todas as coisas, e as pessoas vivem felizes e livres e não sabem fazer absolutamente nada na vida, a não ser comer e ser feliz, que é basicamente isso que eles dizem. E aí, no meio dessa pegada de comédia com um tom clássico ali de Star Wars, da primeira trilogia, e também, óbvio, das animações que a gente já viu, só que tem menos, não tem tanta urgência, né, quanto as animações de Star Wars, a gente vê que é um embate, de novo, entre conceitos dos mandalorianos, principalmente do Din Djeri, né? O Din Djeri odeia droide, né? Tipo, ele não gosta de droide, ele não confia em robô, ele não acha que aquilo ali não funciona nada, e a Bo-Katan tenta convencer ele de que eles precisam ir lá pra resolver esse problema. A grande missão deles é chegar ali e ver o que tá acontecendo com os robôs defeituosos. Se os robôs defeituosos forem resolvidos, eles vão ter acesso à galera de Mandalore, né, aos mandalorianos. É simples desse jeito. E aí você vai caminhando ali com vários easter eggs, o nosso querido Christopher Lloyd aparece ali, e ele é o cara que, no final, dá um discurso muito interessante, mostrando como essa nova fase de Star Wars, ela trabalha na área cinza da política, né? Tipo, ela trabalha na... não da política, ela trabalha na área cinza do ser humano. Ele diz, né, tipo, eu não me rendi à república que era corrupta, eu não me rendi ao império, e eu não vou me render a essas pessoas também, né, que eles querem a nova república. É um cara que entende um pouco mais de como são os meandros da política, né? E, mais uma vez, já fizeram isso no episódio passado, a gente já viu isso em vários episódios, tanto de Mandaloriano quanto de Andor, como que essa nova geração de Star Wars está falando sobre essa área da política, né, de Star Wars, de um jeito muito mais explícito, né? Tipo, eles falam sobre controle, eles falam sobre fascismo, eles falam sobre agressão à democracia, eles falam sobre governos que tendem a dizer que querem o bem, né? Tipo, estão ali pelo patriotismo, estão ali praquilo e praquilo, mas, na verdade, estão tentando só controlar as pessoas o tempo inteiro. E esse discurso pode valer pra qualquer tipo de lado, né? Na verdade, aqui, a forma que eles querem colocar, eu acho, é que o roteiro do David Filoni e a produção do Rick Famu e do Jon Favreau é pra mostrar claramente como Star Wars é sobre política, e sempre foi, nunca deixou de ser. Mas ela é uma fantasia acima de tudo, e também com o ar super infantil juvenil, que é maravilhoso, não é infantil juvenil pejorativo, é que ele realmente pega todas as idades. E ali, no final, a gente vê o encontro com os Mandalorianos. Mas eu queria só dizer uma coisa antes disso. A Bo-Katan aqui, gente, ela realmente tem uma construção de líder muito boa, se você pegar desde a segunda temporada. Sabe, eu tô vendo muita gente reclamar, tipo, é a Bo-Katan, não sei o quê, porque ela tá ali. Eu não vou nem falar do que a Bo-Katan faz nas animações, tá? Eu vou falar só da série. Na série, ela tem um arco, uma jornada de crescimento pra ela virar essa líder que ela pode ser no futuro. Eu tô muito curioso pra onde isso vai chegar, porque eu não sei se Mandalore vai voltar a ser uma nação, né? Eu confesso até que na hora que foi aparecendo o negócio do Império lá, eu achei que quem ia aparecer era o Moff Gideon, né? E na verdade, não. É um dos Mandalorianos que estava junto da Bo-Katan lá na segunda temporada. E aí, quando você vê o embate entre eles, duas coisas que eu queria mostrar pra vocês aqui da estética. Primeiro, mais uma vez, veja como tudo é tela verde, né? E quando tá tudo muito vasto, né? Quando é tudo aberto, assim, você consegue ver claramente que é um estúdio e como tem uma limitação visual. Esse mesmo método de filmagem, quando é usado dentro do palácio lá do nosso querido Jack Black, né? Que tem a Liso pegando o Baby Yoda e tudo mais, você vê que é muito melhor. A arte é muito mais legal. A mesma coisa serve pro estúdio onde os mecânicos lá, esqueci, o Gnotts, os onde os Gnotts estão, né? Lembrem deles também da primeira temporada. Aqui você vê como é muito mais bem moldado, tudo é prático. Quanto mais o Mandaloriano investe na parte prática, a imersão é melhor, fica tudo mais incrível. E aí, quando vai pra cenários muito abertos, que não sejam o espaço, eu acho que fica mais artificial. Mas nesse fim, eu fiquei com um gosto um pouco agridoce, assim, na boca. Eu acho que a ideia de passar o sabre negro pra Bo-Katan é bom e invariável. Tipo, isso ia acontecer, porque o Dean Jerry sempre deixou claro que ele não quer ser o governante de nada, e a Bo-Katan tem esse chamado dentro dela. Só que simplesmente falar, ah, vocês sabiam, olha, ela me derrotou, bababá, ela derrotou o cara que me derrotou. Tipo, eu acho uma saída muito fácil de roteiro, sabe? Tipo, eu preferia que isso tivesse sido falado em outro momento, tivesse se resolvido de outro jeito. Me pareceu uma simples, hum, tá bom, beleza. Sabe o que eu lembrei, guardado as devidas proporções? O Marta do Batman vs Superman, sabe? Do tipo, é uma ideia boa, porque isso tem que acontecer, é legal, mas o jeito que foi feito foi tão ruinzinho, foi tão mais ou menos, né? Tipo, foi isso que eu achei que aconteceu no final. Mas, eu quero ver como é que isso vai ser mostrado daqui pra frente. Voltando ao Batman vs Superman, por exemplo, eu acho que aquilo ali, beleza, aconteceu, o jeito foi ruim, mas o final do filme é pior ainda, né? Tipo, tudo, pra mim, acaba tudo descambando num negócio muito ruim. Pra mim, tá tudo bem até agora, essa justificativa é ruim, eu quero ver como é que eles vão construir isso tudo daqui pra frente, até porque a série já vai acabar. Faltam três episódios, eu acho, só pra acabar. Então, essa temporada já vai acabar, e a gente precisa, eu acho que precisa de uma conexão maior, pra gente entender onde ela tá indo. E eu começo a sentir um pouco de falta da conexão aqui entre Din Djarin e Baby Oda também do Grogu, né? Eu sei que tá muito na Bo-Kat-Ton e nos Mandalorianos, eu já sabia que essa temporada ia ser sobre os Mandalorianos, mas acho que falta um pouquinho disso deles dois aqui, que era o que fazia essa série ser muito especial. Eu adorei o episódio passado, acho um dos melhores, um dos episódios mais legais que tem, pela ação, formato, direção e tudo mais. Esse aqui, ele é muito mais contido na Bo-Kat-Ton, ele é muito mais contido nessa ideia de Mandalore, né? Então, eu acho que tem uma comédia muito boa, um timing muito legal, mas eu acho que as decisões finais de roteiro não são tão boas quanto elas poderiam ser. Vamos ver como é que eles vão fechar essa temporada, falta muito pouco, deixa aí seus comentários sobre o que você achou, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!